Vou usar pela milionésima vez esse time e vamos ver se o Asterion vai conseguir pegar as energias, né? Eu até levei uma água aí, porque quando coloca o Asterion também. E aí você tava jogando o que aí, né, nego do doce? Vamos gastar aqui no Shun. Aqui a gente vai gastar em Ken, hein? Deixa eu ver. Vamos no Lune mesmo. Ele não terá dano na Rodadão, então já vou gastar aqui também, ó, a sedução de dano do Shun, né? Loozinho? Você é o cara eclético, joga várias coisas. Ó, passei ali pro Shun. Vamos lá aqui no rato. Tapa gana aqui. Você vai na Corrente do Shun, parabéns. Cara, eu fiz nada, né? Na Rodadão. Toma aí. Ó, vamos ver se vai gastar as energias aqui, hein? Cara, não gasta as energias não, velho. Isso é sério. Por que que tá bugado nesse negócio? Cara, eu tô entendendo essas férias, velho. Eu não consigo entender essas férias. Última vez, hein, Aftar. Só sobreviver também, né? Ó, tá aqui base, hein? Vamos ver se vai roubar a energia agora, ó. Do Evangelho aqui, ó. Agora roubou a energia. Não roubou a energia não. Cara, tá bugado esse Astéria, velho. Não é possível. Não é possível, esse Astéria tá bugado. O que que eu tô fazendo de errado aqui? Não, faltou 50 reais, velho. Ô, Pegs, mas ele tá com 100% de Astéria de Status. Não é possível que ele tá errando na galera que nem é equipado de resistência de Status. Ninguém usa resistência de Status. Tá incrível. Quero ver, vamos tentar... Vamos ver, né? Vamos ver o time que a galera vai usar aqui, né? Vamos ver o time que a galera vai usar aqui, né? Não, vamos usar o nome, então vamos usar esse time mesmo. Quem tá xingando aí? Que jogo, Nego do Doce? Ué, mas eu tô até com quase a psique, o seu Afrodite. Afrodite, meu, ele é 5'5, né? Ah, e ele causa bastante dano. Se não for 5'5, aí ele taca só as pétalas mesmo. Meu não, meu. Taca na vaga. Tá bem que segue maluco não, né? Beleza. Aqui, ó, mas, pera, velho. Ele tá com 92% de Astéria de Status, velho. Tá errando 100%. Aí a gente manda lá pra GTA Arcade, Ah, a gente tem que mandar... Vídeo. Não, como assim, vídeo? Ué, então o seu tá bugado, Nego do Doce. O meu tá de boa. Se não é o Afrodite, aqui, ó. Tá 5'5 e dá as mitadinhas dele. Tá 5'5 e dá as mitadinhas dele. Problema com o milo dele, ele consegue abacalhar comigo aqui, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Resistência de Status do Karun. 50 alta. Tá com uma resistência de status legal, mas... Quantos que é ali? Ah, nem sei o que eu ia falar, velho. Agora todos são. Ah, vamos ver se ele vai acertar, né? Tá aqui Selina. A gente trava aqui. Senão ele vai ficar burrado, né? Ó, Daiya. Parabéns, ó. 5 de energia. Vamos ver se ele vai ficar com 1 de energia. Tô falando, tá bugado, tá sério, gente. Não é possível. Ó, quem que chegou aí pra nós aí, ó. Chegou... O que? O Tsutsuki! Seja bem-vindo! Obrigadão aí pelo follow. A gente tá tentando aqui brincar de Aspera. Tá sem chance essa Aspera aqui. Eu tenho que eliminar essa Ayaka. Se eu não eliminar essa Ayaka, eu tô bem hippie, né? Não, embora se eu eliminar esse Milo, também, né, velho. Ele é uma boa. Esse Milo aqui, ele já vai nem tentar na próxima rodada, né? Isso aí, ó. O Milo foi. Aí, a merda do outro, ele perde o... O debuff do Aspera. É o problema que o Aspera tá dentro, né? Aí, não tem quem pra marcar. Não tem ninguém. E era linda aí, cara. Ah, que isso aí não vai controlar ninguém, ó. Aí, ó. Mais uma vez ganhando sem Aspera. Mostrar o acerto de tatu do meu cano? Aspera mitou, você viu, né? Como ele mita? Ah, ele deu até um desconect aí pra mim. Em vez de dar desconect no adversário, vou ganhar. Não, acho que agora vai... Vai entrar, hein? Vai. Vou conectar aí, cara. Aí, ó. Jandes. Jandes. Não sei o nome dele. Mito! Muito mito. Voltamos da onde a gente começou a live. Beleza, eu pico com um time aqui que eu posso fazer uma vantagem inicial. Depende só da minha Shaolin, né? Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes a comandante... Não, às vezes a comandante não joga mesmo, não, né? Ou na minha fota principal, não. Só na secundária. É, olha. Ripe ele, né? Olha. Ó, ficou com a rap da menininha, gente. Que loucura, ficou com a rap da menininha. E Zika, hein? Isso aqui vai dar Zika de novo. Ó, mas vamos tentar pela melhor mesma vez a jogada, né? E aí, o que você faz? Ó, ó o meu milo aí, ó. Ó o meu milo aí, cara. Ó o meu milo aí, cara. Eu quero, vou deixar o mosteiro vivo, só pra ver se ele vai perder as energias aqui. Tô falando, cara, não é possível isso, velho. Até o Gustavo pega, não tá vendo essa derrota aí, ó. Resistência de 50%, eu tenho uma atitude de 90%. Hippie Asteria, velho, não quero fazer mais dessas Asteria, ele não funciona. Não funciona essa bosta. A Asteria é teu pra caramba, velho. Tá, você pode ir no milo, eu tenho aqui, ó, 500 rodinhas pro meu fludido, você vai ver. O Afrodite vai mecalhar todo mundo. Ué, quase que ele ia vingar ali, né? Olha aqui a minha vida aqui, ó, do meu Afrodite. Ó, Afrodite aí, ó. Eu vou dar até ataque básico pra você, cara, ó. Só pra falar que a Asteria fez alguma coisa nessa gameplay, porque tá demais. Não, nem tava ativado tudo, hein? Tick-plop, pado, dito. Ó, vamos gastar aqui. Vamos... Ah, vamos aqui, né, de novo. Ah, vamos aqui no radar. Jade Arrow! Ih, acabou meu plano, hein? Essa aqui eu perdi, né, gente? Acabou meu plano. Pô, meu milo aí, ó. Ah, sei lá, né? Vai que meu milo brilhe agora. Vai que meu milo brilhe agora. Quer dizer, vai que... Não sei. Tá mais um. Ah, aqui que é de barroca. Vamos lá, vamos no Seuzuki. Nossa, não sabe que meu ainda tá dando esses ataques ainda. Aí, flopou, né? Pensei que meu ia dar ataque em área. Aí, flopou, né? Nada a ver isso. Tanto que o Clueda, só... Cara, o que que eu tava no lá pelo menos 12 hits, velho? Nada a ver. É culpa do Astério. Tudo é culpa do Astério. Keep Astério. Não vai ter mais Astério. Hoje não vai ter mais Astério. Não sei quando que teremos Astério. Quem sabe se um dia chegar o buff dele, né, do ataque base, que ele aplica o efeito dele, aí ele vai ficar da hora. Tis que te solucionista de velSTem. Não sei quando que tese um dia Holland. Aí... Sao. Aí... Bom, vamos lá.